CPF na nota? Os consumidores paranaenses se acostumaram a ouvir esta pergunta na boca do caixa e muitos deles, como a Arlete, já sabem a resposta. Desde que eu vi na televisão, né, colocar o CPF, eu comecei a usar. A partir de novembro, os contribuintes cadastrados no site notaparaná.pr.gov.br vão receber, de forma proporcional ao que gastaram, 30% do ICMS que o Estado recebeu dos comerciantes. Existem três possibilidades de receber o dinheiro de volta do Nota Paraná. A primeira é em dinheiro, propriamente dito, e a bater do IPVA de 2016, que vai vencer em 2017. Uma outra possibilidade que o Paraná está inovando no Nota Paraná é a utilização desse crédito para telefonia celular. Quem fez o cadastro não encontrou dificuldades. Uma maneira de todo mundo fazer a sua parte como contribuinte. Realmente declarar aquilo que comprou, entrou, saiu do estabelecimento. Por isso que eu peço o CPF na Nota. Mas você já pode pedir a nota com o CPF mesmo antes do cadastro, porque as empresas já enviam os dados ao governo. Além de ter parte do dinheiro de volta, o consumidor que entrar no programa ajuda no combate à sonegação de impostos. O cidadão que estiver pedindo o CPF na Nota está ajudando a gente a combater a sonegação, aquele contribuinte que se recusa a fazer a documentação fiscal e pagar o seu imposto.